RSE Consultoria. Agir no presente, com os aprendizados do passado, com uma visão responsável e comprometida com o futuro das gerações e demais partes interessadas. É com esse fundamento que o gerenciamento de riscos atua, assegurando a vida das pessoas, meio ambiente e das empresas. Não é apenas uma questão técnica, mas de ser humano. Gerenciar riscos é o anseio pelo engajamento, comportamento e o desenvolvimento cultural e profissional, para assim gerar sustentabilidade empresarial, o que resulta em integridade e confiabilidade das instalações e da gestão dos processos, pilares importantes para as organizações que desejam se perpetuar. É por isso que a RSE Consultoria existe. Nascemos para apoiar empresas, profissionais e instituições, agregando valor através de uma metodologia que promove o compromisso, aprendizado, gerenciamento e conhecimento de riscos. A RSE tem por objetivo gerar soluções inovadoras com base nas necessidades e oportunidades de seus clientes. A busca pela liderança e excelência são constantes, assim como a conquista de resultados, a melhoria do desenvolvimento profissional e a satisfação daqueles que confiam em nós e na larga experiência, adquirida em décadas por nossos especialistas. Somos um centro de excedência que atende empresas pelo mundo, com soluções tecnológicas, implementação e integração de sistemas de gestão, legal compliance e coaching profissional e organizacional, sempre com foco no gerenciamento de riscos operacionais e empresariais. Não só a sustentabilidade empresarial nos inspira, mas também a social e ambiental, pois entendemos que o mundo precisa ser perpetuado. É acreditando nisso que colaboramos para que as empresas não só convivam de forma harmônica com o meio ambiente, mas entendam que todos nós fazemos parte de um mesmo ecossistema. A RSE Consultoria também atua na disseminação do ensino. Aperfeiçoamos o aprendizado de profissionais, com cursos de especialização, além do incentivo através de bolsas de estudo. Essa é nossa responsabilidade para que todos possam conhecer e disseminar os benefícios do gerenciamento de riscos e sustentabilidade empresarial. Gerenciar é prevenir perdas e formar uma cultura proativa e focada na melhoria contínua. É garantir a saúde, o progresso e a segurança de todos. Entender essa filosofia é colocar a vida das pessoas, das empresas e o meio ambiente em primeiro lugar. RSE. Prevenir para perpetuar.